Música Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião E do gavião E do gavião E do gavião E do gavião